Cara, foram duas semanas produtivas. O professor Renatinho chegou para nos ajudar. Sabemos da dificuldade que é o campeonato, a Copa Verde, na verdade. Compramos a ideia dele de trabalho, sabemos que é um cara bastante experiente, teve passagem no futebol. Tenho certeza que veio para nos ajudar e estamos dando o nosso melhor para conseguir nossos objetivos. Nosso dia-a-dia está sendo um dia-a-dia maravilhoso. Essa equipe é bastante qualificada. Sabemos os erros que tínhamos, estamos tentando corrigir. Sabemos que são poucos dias de trabalho com o Renatinho, mas acho que estamos dando o nosso melhor, estamos tentando. Tenho certeza que coisas boas virão aí e a partir de agora, conseguimos um resultado positivo no estadual e agora focar nessa Copa Verde, que é um jogo muito importante. E sobre a Copa Verde, cara, é um campeonato que é tiro curto, é jogo único. Acho que a gente tem que limpar o nosso ritmo de jogo, jogo campo bom, na arena. Acho que tem que falarmos melhor, limpar o nosso ritmo e ver o que vai acontecer daqui para frente. Segundo Manaus, conto com vocês aí, vai dar essa moral para nós. Sabemos que é um jogo bastante difícil, a equipe da Catinópolis é bastante qualificada. Contamos com a ajuda de vocês amanhã lá na arena. Valeu, tamo junto.